Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trataremos nesta formação sobre o tema da moral conjugal. Esse tema é muito importante, ainda mais em nossos tempos, em que se esqueceu alguns pontos importantes da lei de Deus em relação ao matrimônio. E a moral é, podemos dizer assim, a junção dos costumes retos, aqueles costumes retos, aqueles costumes que levam a orientação da prática humana em direção ao fim último do homem, que é a eternidade, o céu. E quando falamos moral conjugal, queremos indicar assim a normativa da prática do matrimônio, da vivência do matrimônio direcionada à eternidade, ao fim último do homem. Nesse tema da moral conjugal, vamos tratar especificamente da verdade da sexualidade humana para os casados. O primeiro ponto que devemos pensar é que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, diz o livro do Gênesis. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem por amor, para amar. Deus é amor, diz a Sagrada Escritura. O homem foi feito para o amor, foi feito para amar, para dar-se. Diz o documento da Santa Sé, sexualidade humana, verdade e significado. O ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar. A pessoa é, portanto, capaz de um tipo de amor superior. Não o amor de concupiscência, que só vê objetos com que satisfazer os próprios apetites, mas o amor capaz de generosidade. A semelhança do amor de Deus quer-se bem ao outro porque se reconhece que é digno de ser amado. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é chamado a um amor, que não é um amor, como diz o texto, como de concupiscência, levado por meros impulsos. Mas o homem é capaz de amar porque vê que o outro tem dignidade, reconhece a dignidade do outro e, por isso, ama de um modo diferente do que impulsos. Um amor que tem significado, de fato. E o que é o amor? O amor é sair de si, é ser para o outro, é realizar-se, se fazendo o dom, é viver uma existência aberta e não fechada. Esse é o amor, o amor da cruz, inclusive, como sempre falamos na igreja. O amor é relacional. O outro é sempre ocasião de amar. Sendo o dom para o outro, eu o amo de verdade. Não é bom que o homem esteja só, diz Gênesis, a criação. Deus cria o homem em comunidade. Deus cria o homem para esse relacionamento, porque o homem também é chamado a esse amor de doação de si, de saída de si. Homem e mulher os criou, diz o livro do Gênesis. Toda a diferença entre homem e mulher mostra a complementariedade que se exige. Mostra que o ser humano foi preparado para amar se relacionando, se complementando. O homem é diferente da mulher. O ser humano criado nesta diferença complementar. Ele é chamado a esse amor, esse amor de complementação, de complementariedade. O ser humano é criado corpo e alma. Ele não é só alma e não é só corpo. Ele é a junção desses dois princípios. O homem é uma unidade. É um princípio espiritual, a alma, com o material, que é o corpo. Quando falamos, quando amamos, perdão, quando amamos, nós amamos de forma espiritual e corporal, pois assim nós somos. Nós não amamos realmente com algo espiritual, mas nós somos corpo e alma. Então, um exemplo, a mãe vê uma criancinha, aquele amor que ela não consegue medir. Ela manifesta dando um beijo na testa da criança. Ela está expressando aquele amor. Ela ama espiritualmente e corporalmente, porque o homem é esta junção. A sexualidade é parte integrante da capacidade que o homem tem de expressar esse amor. Então, a diferença entre os corpos, o homem e a mulher, mostra que o sexo é uma ação de comunicação interpessoal e de complementariedade. Realiza-se isso. Na verdadeira ação sexual, o corpo diz, eu sou todo teu, eu sou toda tua, eu me faço dom para você, eu amo. O corpo manifesta isso, deveria ser então a manifestação desse amor. O matrimônio na criação, nós vemos que está totalmente expresso nessas duas verdades. A unidade e a procriação. Gênesis 2, 24. O homem deixa seu pai e sua mãe se une à sua mulher e ele será uma só carne, a unidade. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1, 28. Essa ordem do Criador. O homem criado para essa vivência de complementariedade. No matrimônio, quando Deus então dá o matrimônio, e aqui já ainda no nível natural, já vemos isso, chamado assim a unidade e a procriação. Por isso, as principais finalidades do matrimônio, o que chamamos propriamente das finalidades do matrimônio, gerar e educar os filhos na fé e viver em essa unidade, esse auxílio mútuo. Para isso que alguém se casa. Esse tema das finalidades do matrimônio é muito importante, tanto para a orientação da vida, ou seja, qual o objetivo da vivência do matrimônio, e assim o casal poder se organizar para isso, para corresponder com esse chamado, com esses fins da evocação, como também para entender a sexualidade humana. Duas dimensões Deus colocou na sexualidade, que fazem o sexo ser amor. A dimensão unitiva e a dimensão procriativa. Mais uma vez, voltemos a Gênesis. A unidade e a abertura à vida, a procriação, a abertura à procriação. O Papa Paulo VI, no documento Humanae Vitae, que é muito importante a leitura, diz, no número 12, Na verdade, pela sua estrutura íntima com o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro, e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. O Papa, então, traz um ensino tradicional da igreja sobre a sexualidade humana. O ato conjugal está na estrutura, isso na estrutura natural do homem e da mulher. Isso aí é importante dizer que não é uma invenção de alguém, não é uma doutrina exterior ao homem, mas não. Deus colocou na lei da natureza, certo? E iluminou depois com a revelação. Mas está na estrutura íntima do homem essas duas dimensões. Ao mesmo tempo que o ato conjugal une os diferentes, o homem e a mulher, está propenso, aberto, apto para a geração de novas vidas, segundo essas leis inscritas no próprio homem. Então, diz o Papa, quando o casal salvaguarda essas duas dimensões da ação conjugal, eles, então, estão conservando a integralidade do sentido que Deus colocou. Número 12 da Humana e Vitae. Agora, é importante também percebermos o que foi acontecendo para mudar a mentalidade do homem. Isso era bem entendido, antigamente, o sentido do matrimônio, o sentido da sexualidade. Porém, o que chamam de revolução sexual, na década de 50, 60, começou a surgir propondo uma libertação da sexualidade. Olha que coisa perversa. separando as dimensões que Deus colocou na sexualidade humana. Ou seja, essa revolução propunha, de diversos modos, que o homem começasse a ver a sexualidade não no seu contexto. No contexto de amor, que a gente diz que era unir-se a alguém, gerar alguém, sempre dar-se, sair de si. Mas a revolução sexual colocou na cabeça do homem e da mulher a visão do sexo como um prazer pessoal. Ou seja, o egoísmo. O contrário do amor. A sexualidade transformou-se em tirar um prazer para mim. Então, por diversos motivos, isso foi sendo divulgado, propagado como uma doutrina. Interesses econômicos, por exemplo, a indústria pornográfica, a indústria farmacêutica em diversos setores, condição de anticoncepcionais, etc. Ganham com isso. Os interesses ideológicos também que tem nessa revolução, nessas ideias, nessas ideologias, tirar a população de um suposto domínio moral, uma visão de geração de vida como problemas sociais, marxismo, etc. Várias situações. Os personagens dessa revolução, as pílulas anticonceptivas, camisinha, deal, outros meios de anticoncepção, a mentalidade contrária ao matrimônio, a visão depreciativa da maternidade, o impulso da mulher para fora de casa, a difusão do homossexualismo, aborto, etc. Os poderosos ganham economicamente, ganham espaço quando o homem começa a pensar assim. A sexualidade de um modo diferente da sua verdade. Então, esse libertar o homem dessa mentalidade, como se diz, é de fato utilizar o homem para interesses pessoais desses poderosos. O que se ensina nessa mentalidade? Vício em sexo e pavor de filhos, essa separação. Uma sociedade viciada em sexo e temerosa de gerar vidas sustenta os interesses dos poderosos, da pornografia, da indústria anticonceptiva, etc. A proposta da revolução sexual faz com que o sexo criado para ser expressão de amor, unir-se alguém, gerar alguém, sendo sempre ação interpessoal de complementaridade, se tornasse coisificação, momento de usar de alguém para o fechamento, e o também de fechamento ao fruto do amor. Por que as formas de anticoncepção são pecados graves? Por quê? Diz o Papa Paulo VI, no número 13 da Humanae Vitae. Um ato de amor recíproco que prejudique a disponibilidade para transmitir a vida que Deus, Criador de todas as coisas, nele inseriu segundo leis particulares, está em contradição com o desígnio constitutivo do casamento e com a vontade do autor da vida humana. Usar desse dom divino a sexualidade, destruindo o seu significado e a sua finalidade, ainda que só parcialmente, é estar em contradição com a natureza do homem e da mulher, e da sua relação mais íntima, e por conseguinte, é estar em contradição com o plano de Deus e com sua vontade. Então, o Papa Paulo VI coloca, de forma bem categórica, usar desse dom divino, destruindo as suas dimensões, as suas finalidades, faz com que o homem e a mulher se comportem em contradição com a própria natureza, com a própria lei natural. O Papa João Paulo II, na Familiárias Consórcio, número 32, diz Quando os cônjuges, mediante ao recurso a contracepção, separam esses dois significados, unitivo e procriador, que Deus, criador, inscreveu no ser do homem e da mulher, e no seu dinamismo, na sua comunhão sexual, comportam-se como árbitros no plano divino, e manipulam e aviltam a sexualidade humana, e com ela, a própria pessoa e a do cônjuge, alterando desse modo o valor da doação total. Assim, a linguagem nativa que exprime a recíproca doação total dos cônjuges, a contracepção impõe uma linguagem objetivamente contraditória, a do não doar-se ao outro. Deriva daqui, não somente a recusa positiva à abertura à vida, mas também uma falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamada doar-se na totalidade da pessoa. João Paulo II diz que quando o casal utiliza a anticoncepção, se comporta como árbitro do plano divino, árbitro do plano divino e não como aqueles que são ministros do dom do Criador. O Papa Bento XVI, em uma fala, em 2008, diz a possibilidade de procriar uma nova vida humana está incluída na doação integral dos cônjuges. Se, com efeito, toda forma de amor tende a difundir a plenitude de que vive, o amor conjugal tem o seu próprio modo de se comunicar, gerar filhos. Excluir essa dimensão comunicativa mediante uma ação que vise impedir a procriação significa negar a verdade íntima do amor esponsal com que se comunica o dom divino. A contracepção está em contradição com o matrimônio, em contradição com a verdade da sexualidade humana. E aí vem uma pergunta. Um casal deve ter filhos sempre, sem medir as consequências? Só pode ter o ato sexual quando tiver condições de gerar? A Humanevita nº 16, ou seja, o Papa Paulo VI, responde. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que, então, é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e, desse modo, regular a natalidade sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Diz o Papa Paulo VI. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui no que falamos. Se existem finalidades no matrimônio, a principal finalidade é gerar e educar os filhos na fé. Um casal tendo motivos, e aqui que ele diz, motivos sérios, para distanciar os nascimentos, ou seja, para dar essa pausa no nascimento dos filhos, eles podem utilizar dos ritmos naturais. Diz o Papa Paulo VI. Então, aqui já temos uma coisa importante para dizer que é um casal que tem consciência da sua missão, ele não casa assim, vou ter um filho, ou vou ter dois filhos. O casal casa aberto à vida. Aberto à vida é como prometem no matrimônio. Prometem acolher os filhos que Deus der. E aí, o casal responde sim. Então, a vivência da sexualidade está ligada a esse trazer vidas, a unidade e gerar vidas. Porém, se existem motivos sérios, que aí o casal vai avaliar, o Papa Paulo VI deu princípios, condições físicas ou psicológicas, ou circunstâncias exteriores, o casal pode refletir diante de Deus sobre isso, se isso é motivo sério, se o que tem ali, se ele traz motivo sério. E esses motivos sérios podem fazer com que eles avaliem. É importante que a gente espasse a gravidez agora. Como fazer isso sem ofender a verdade da sexualidade humana? Ou seja, sem interferir, manipular a sexualidade humana? O Papa responde usando dos ritmos naturais, usando do matrimônio nos períodos infecundos. Ou seja, existem métodos naturais. O mais conhecido é o método Billings, que faz com que a mulher identifique o período que ela está, se o período seja um período fértil ou um período infértil. Se o casal tem motivos sérios para distanciar os nascimentos, eles podem saber desse método e utilizar do matrimônio nesse período infértil da mulher. Assim, eles não interferem, não manipulam a relação em si, objetivamente a relação. Como a principal missão do matrimônio é essa, por isso o Papa diz que se existem motivos sérios, não é, ah, eu não quero mais, ou então acho que está bom, e é preciso o casal ter responsabilidade com o que prometeu. Também o termo distanciar é bem sugestivo, o casal casa não querendo, já com motivo sério, se prepare para casar, e ali aparece um motivo sério depois do casamento, distanciativo, e um existe uma distância para ter outro, você não vai já casar querendo ter distância de algo que você nem tem. Então, também é algo que se pensa aos noivos, principalmente, resolver todas as estruturas que colocam como, que são importantes para a vinda dos filhos, para depois assumir a missão. Como o casal deve proceder, então? Levar em conta sua principal missão, avaliar se existem motivos sérios. O Papa João Paulo II, numa homilia nos Estados Unidos, ele teve uma fala bem forte para os casais nessa questão dos motivos para distanciar, que deveriam pensar bem. As decisões a propósito dos números de filhos e dos sacrifícios que daí derivam não devem ser tomadas só em vista de aumentar as próprias comunidades e manter uma existência tranquila. Refletindo neste ponto diante de Deus, ajudados pela graça que vem do sacramento e guiados pelos ensinamentos da igreja, os pais recordarão a si próprios que é mal menor negar aos próprios filhos certas comodidades e vantagens materiais do que privá-los da presença de irmãos. O Papa João II foi claro, não precisa nem explicar, que como é importante o casal ter essa consciência da sua missão. Então, tendo os motivos, os motivos sérios, procurar o método natural, de modo especial com Billings, e tem instrutores, pessoas que ensinam, acompanham os casais nessa teoria do método, para que a pessoa possa seguir de forma correta. É verdade que no caminho do casal podem verificar-se circunstâncias graves que tornam prudente distanciar os nascimentos dos filhos ou mesmo suspendê-los. É aqui que o conhecimento dos ritmos naturais de fertilidade da mulher se torna importante para a vida dos cônjures. Os métodos de observação que permitem o casal determinar os períodos de fertilidade permitem-lhe administrar, não é manipular, administrar aquilo que o Criador escreveu sabiamente na natureza humana, sem perturbar o significado integral da doação sexual. Deste modo, os cônjuges, respeitando a plena verdade do seu amor, poderão modular a expressão em conformidade com esses ritmos, sem nada tirar da totalidade do dom de si, que a união na carne exprime. Diz o Papa Paulo VI, todo ato sexual deve estar aberto à vida. Então, pensemos, a Igreja é coerente consigo própria quando considera lícito os recursos aos períodos infecundos, ao mesmo tempo que condena sempre ilícito, considera sempre ilícito como o uso dos meios diretamente contrários à fecundação, mesmo que tal uso seja inspirado em razões que podem parecer honestas e sérias. Papa Paulo VI, número 16, da Humanae Vitae. Na realidade, entre os dois casos, existe uma diferença essencial. No primeiro, os cônjuges usufruem legitimamente uma disposição natural, enquanto que no segundo, eles impedem o desenvolvimento dos processos naturais. Então, quando um casal utiliza de meios anticonceptivos, eles interferem na natureza para que a natureza se modele ao seu querer. Quando o casal utiliza dos ritmos naturais para espaçar a gravidez, tendo motivos justos, eles estão administrando aquele dom, um recurso da própria natureza, sem manipulá-la, não interfere em nada nela. Não há impedimento de esquematozoide, não há impedimento de óvulo, não há interrupção de algo, não. Os processos acontecem naturalmente. Se a mulher tem problemas sérios, diz uma pergunta que você pode fazer, problemas sérios hormonais, é preciso de remédio anticonceptivo. A Humanae Vitae, número 15, ela fala que, se existe verdadeira necessidade para curar doenças do organismo, ainda que daí venha a resultar impedimento, mesmo que prevista a procriação, desde que tal impedimento não seja por motivo nenhum querido diretamente, isso é lícito. Porém, a Humanae Vitae foi descrita em 1968. Hoje sabemos que a maioria dos anticoncepcionais são abortivos, ou seja, eles não garantem que inibem o óvulo em todos os ciclos, mas se acontecer a fecundação, esperem que a mulher mesmo perceba. Então, nesse caso, esse número precisa dessa explicação, porque os meios anticonceptivos é uma coisa, os meios anticonceptivos abortivos são outros, como estão sendo feitos hoje. E você pode procurar algumas bulas, eu tenho aqui um trecho de uma que diz, um dos motivos ocorrem mudanças no endométrio, revestimento do útero, que reduzem a probabilidade da implementação do embrião. Mas se não vai ter fecundação, por que está falando de implementar embrião? Ou seja, já indica isso aí, que acontece em outras bulas também. Uma coisa que também se pergunta sobre a laqueadura ou então a vasectomia, ou seja, uma anticonceptivção permanente. Uma pessoa que agiu assim deve se arrepender, se confessar, para poder estar em comunhão com Deus. Verdadeiro arrependimento de dor. Alguns chegam a um ponto de arrependimento que até conseguem fazer reversão, quando isso é possível. Porque não só manipularam, em um momento, mas de forma permanente, a sua própria natureza para servir aos seus interesses. Mesmo que tenha motivos, motivos que acham justo, mas é preciso sempre a obediência, obedecer a Deus. e como já se dizia, se existem motivos justos, o casal deve recorrer, motivos justos, sérios, deve recorrer aos métodos naturais e nunca há uma intervenção dessas. E uma pessoa que engravidou, tem riscos de uma próxima gravidez, o médico fala, se você engravidar de novo, então, primeiro, procure outras opiniões médicas sobre isso. Mas, o casal deve, se tem motivos justos, buscar os ritmos naturais e nunca outros meios. Também, a moral conjugal dá princípios sobre o que é lícito nas relações sexuais. Inclusive, o livro do professor Filipe Aquino, Vida Sexual no Casamento, pode ajudar o casal a solucionar alguma dúvida sobre isso. Mas, entender a sexualidade como amor, sabendo que ela foi criada por Deus para unir e ser aberta à vida, faz com que tenha princípios, para que aconteça de forma honesta. Primeiramente, nunca uma ação pode terminar fora da via natural, que é a única que permite a verdadeira união e abertura à vida. É possível ações preliminares do ato completo, porém, estas devem respeitar a dignidade da ação e da pessoa. Pensar na realização do outro e não egoisticamente na sua é um critério de amor. O Papa Paulo VI tem, na Humanae Vitae, algumas, que eu diria, profecias. No número 17, ele diz das consequências da cultura anticonceptiva que estavam começando a ser implementadas de forma mais forte, que seria um caminho fácil para a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Ele acertou. E ainda é de receio que o homem habituando-se ao uso de práticas anticoncepcionais acabe por perder o respeito da mulher. Também acertou. E diz da interferência do governo nas famílias. Também acertou. Tudo o que essa cultura anticonceptiva, essa prática anticonceptiva, traz para a sociedade. O Papa Francisco, numa fala de forma bem informal, como é seu jeito próprio, disse esses matrimônios que não querem os filhos, que querem permanecer sem fecundidade. Essa cultura do bem-estar de dez anos atrás convenceu-nos. É melhor não ter filhos. É melhor. Assim, tu podes ir conhecer o mundo de férias, pode ter uma casa no campo, estás tranquilo. Mas é melhor talvez, mais cômodo ter um cãozinho, dois gatos. O amor vai para o cão, para os gatos. E no final, este matrimônio chega à velhice em solidão. Com a amarga tristeza da solidão. Não é fecundo, não faz o que Jesus faz com a igreja. Igreja fala fecunda. Como que isso está sendo comum? O Papa, de uma forma bem firme, denunciando essa cultura de não quero ter filhos, eu caso, cuido de um cachorrinho, tá bom. É preciso que os casais católicos tenham a consciência da grande responsabilidade que tem. Os casais que geram e educam os filhos na fé podem transformar a sociedade. Às vezes falamos, ah, mas a igreja está assim no relativismo. Ah, a sociedade está corrupta e está difícil tal coisa, a violência. se os casais que podem gerar e educar na fé com generosidade, com fidelidade, se fecham, o mundo vai tomando outro rumo. Agora, se os cristãos têm consciência de gerar e educar na fé, vão espalhando o odor de Cristo no mundo. quando a criança é batizada, recebe na fronte o óleo do crisma, mesmo o óleo que é passado na mão dos sacerdotes, na cabeça dos bispos e também naquele que é crismado. Esse óleo tem um perfume que indica esse odor de Cristo que deve estar no mundo. Quanto mais os casais tiverem consciência de sua responsabilidade, mais cristãos no mundo estarão, mais homens de Deus espalharão o odor de Cristo no mundo. É preciso voltar essa consciência. É preciso saber que a cultura anticonceptiva é uma cultura contra a natureza, contra a fé, a fé que nós temos. É preciso tomar a consciência de que se sacrificar pelo bem da vocação é fazer com que Cristo seja honrado e que a igreja cresça no seu esplendor. Coragem. É possível. Diz o Papa Paulo VI. O Espírito de Deus, ao mesmo tempo que assiste o magistério no propor a doutrina, ilumina também interiormente o coração dos fiéis, convidando-os a prestar-lhe seu assentimento. Quando uma pessoa está já acostumada com a cultura anticonceptiva e acha esse tema difícil, reze, dobre os joelhos, peça o Espírito Santo para que ilumine isso que a igreja propõe, ensina, precisa ser assimilado. E muitas vezes, por causa de tantas coisas que foram construídas na cabeça do ser humano, é preciso pedir o Espírito Santo para que quebre essas barreiras e possam se abrir. Quantos casais que depois de tomarem consciência da sua missão, de abandonarem o pecado da anticoncepção, são verdadeiramente renovados, o matrimônio se torna novo, se torna vivo e a vida na graça começa a dar seus frutos. Porque com o pecado a pessoa pode estar aparentemente em comunhão com Deus, porém, é como um guarda-chuva na graça divina, se fecha porque o pecado não permite que a pessoa cresça. Coragem, é possível, Deus abençoe. Termino com uma frase da Kimberly Hahn e indico o livro dela Amor que dá a vida da editora Quadrante, vale a pena ler. A fertilidade não é uma doença para que se receitem remédios. Deus abençoe a todos.